Em apenas 24 horas, já choveu mais da metade do volume esperado para todo o mês de julho em Porto Alegre. E segundo dados do Sistema de Vigilância Meteorológica da capital, desde a noite de ontem o acúmulo foi de 60 milímetros na zona sul e leste. Nas demais regiões, o índice também superou 50 milímetros. Na manhã de hoje, o nível do arroio dilúvio marcava 35 centímetros acima do normal. A situação, no entanto, não é considerada de risco para alagamentos, segundo o centro de comando da cidade. Ainda na noite de ontem, a chuva ocasionou o desmoronamento de um barranco no bairro Jardim Cascata. A lateral desta casa foi atingida. Os dois adultos e a criança que vivem na residência estavam no local no momento do desabamento do morro. A família foi orientada a ir para a casa de amigos e agora espera a Defesa Civil avaliar se a casa será ou não condenada. A Defesa Civil falou que tem risco porque existe uma casa acima do barranco e que essa casa pesa nesse barranco. E que, na verdade, quando tem muita chuva, a terra encharca. E mesmo com a vegetação, que com a raiz da vegetação segura, dependendo do volume de chuva, isso pode vir a desmoronar e pode vir a destruir a casa. É, mas a Defesa Civil informou que não há risco de desabamento e, portanto, não será necessário que a família deixe a residência. E o abastecimento de água em Gravataí deve ser totalmente normalizado ainda esta noite. O fornecimento foi prejudicado durante a madrugada devido à queda de raios que provocaram danos elétricos e a queima de um transformador no sistema. O equipamento foi substituído pela Corsã. E o município de Rio Grande decretou hoje situação de emergência em função das chuvas. A medida pretende agilizar a liberação de recursos para obras de drenagem de ruas, manutenção e reparos nos bairros mais afetados pelo mau tempo. O porto de Rio Grande também está fechado devido aos fortes ventos que superaram os 80 km por hora e provocaram ondas de até 3 metros de altura. E, pois é, chuva, raios, vento e frio. O tradicional cenário do inverno gaúcho, que andava meio tímido, voltou com força nesses últimos dias. Casacos e capas de chuva eram as vestimentas mais comuns nesta quinta-feira nas ruas de Porto Alegre. A temperatura, que na terça-feira atingiu a marca de 27 graus, hoje não passou dos 13. Apesar do tempo cinzento, houve quem esboçasse bom humor e até gente feliz da vida com a volta do inverno. Ah, nosso frio está maravilhoso! Bom, então agora vamos ver como fica o tempo no estado a partir de amanhã. Nesta sexta-feira, o tempo firma e as temperaturas despencam em todo o estado. As mínimas ficam abaixo dos 4 graus na maioria das regiões. No município de São José dos Ausentes, a sensação térmica pode ultrapassar os 3 graus negativos. E, mais uma vez, pode haver ocorrência de neve logo no fim da madrugada. O dia começa com nevoeiro na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 13 graus. No litoral sul, o sol volta a predominar. A mínima é de 4 em Pelotas. Na serra, neva pela manhã, mas à tarde as nuvens diminuem e o céu fica claro. Os termômetros não ultrapassam os 10 graus em Vacaria. Geada durante boa parte do dia na campanha. Faz 0 grau em Santana do Livramento. Na fronteira oeste, os campos também amanhecem cobertos de gelo. Em São Borja, a máxima é de 14 graus. Evitar o desperdício de água, além de beneficiar o meio ambiente, também pode garantir a saúde da população. E este é um dos objetivos do programa Consumo Responsável, desenvolvido aqui na capital. A implantação de 2,5 km de rede de distribuição de água mudou para melhor a vida das comunidades Jardim Protásio Alves II e Jardim do Verde, no bairro Mário Quintana. Moradora há 10 anos aqui da Vila Jardim do Verde, pela primeira vez a Dona Vera e a comunidade estão podendo aproveitar uma água potável e com qualidade dentro de casa. O que representa isso, Dona Vera? Representa uma conquista, que foi uma luta bastante árdua e uma conquista maravilhosa. A obra evita problemas provocados por ligações clandestinas, que além de levar aos lares água imprópria para consumo, causa o desperdício. Para cada litro, vamos dizer assim, de água que se tem que entregar para abastecer essas famílias, um outro litro de água é perdido. Para melhor controlar o uso da água pela população e identificar possíveis desperdícios, é instalado um hidrômetro para cada 10 famílias. Mas a comunidade também tem que fazer a sua parte. Se ficar a torneira pingando, ela está desperdiçando que no futuro nós não vamos ter essa maravilha que a gente tem hoje. Então a gente está reeducando as crianças, fazendo com que a comunidade entenda que é uma coisa muito importante na nossa vida. E para acompanhar o consumo das comunidades envolvidas no programa, a Prefeitura fez uma parceria com o Instituto Trata Brasil, que trabalha com novas tecnologias de monitoramento. O Conselho Regional de Engenharia realiza uma ação intensiva de fiscalização dos elevadores, escadas, rolantes e esteiras no Rio Grande do Sul. A operação ocorre em 43 municípios gaúchos. O objetivo da ação é verificar se os prédios públicos e privados têm empresa ou profissional responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos. A gente está com uma ação de fiscalização intensiva em elevadores do estado inteiro. O CRÉ dispõe de 43 inspetorias divididas no estado. E cada inspetoria está lotado pelo menos um agente fiscais, algumas inspetorias até mais de um agente fiscal. E eles, nessas inspetorias, se dispõem a fazer ação local em cada inspetoria. No ano passado, 2.225 edificações foram fiscalizadas e 314 notificações foram emitidas. Neste caso, os responsáveis têm o prazo de 10 dias para regularizar a situação junto ao CRÉ. A medida pretende garantir a segurança dos usuários. O CRÉ é síndico deste prédio e traz a documentação dos elevadores para apresentar aos fiscais. Procuramos acompanhar as questões de segurança porque é um cuidado com a vida das pessoas, é um cuidado com o nosso patrimônio. E esta fiscalização, de fato, deveria ser estendida porque a gente sabe de problemas que existem com equipamentos. E uma manutenção, um cuidado, uma atenção é de vital importância para a segurança das pessoas. E o papel do síndico nos prédios residenciais é fundamental para que a manutenção dos elevadores esteja em dia. O síndico é um parceiro do CRÉ, onde ele mesmo vai estar solicitando que a empresa que dá a manutenção dos elevadores apresente a RT, que é a anotação da responsabilidade técnica, onde é o registro que tem um profissional, um engenheiro mecânico responsável pela manutenção do elevador. E assista no próximo bloco. Depois de conquista da medalha de ouro em Festival Olímpico no México, patinador gaúcho treina com foco nos Jogos Pan-Americanos de 2015. Jogos Pan-Americanos de 2015